Quem trabalha ficou na mão, o ministério é o que vai acabar Quem trabalha ficou na mão, o ministério é o que vai acabar Quem votou no Bolsonaro leva um carimbo de otário porque merece apanhar Quem votou no Bolsonaro leva um carimbo de otário porque merece apanhar Trabalhador que perdeu o juízo, comprometeu sem pensar o seu futuro Justiça a Deus, precarizam você também A burguesia não dá direito a ninguém, é, ninguém tem Quem trabalha ficou na mão, o ministério é o que vai acabar Quem trabalha ficou na mão, o ministério é o que vai acabar Quem votou no Bolsonaro leva um carimbo de otário porque merece apanhar Porque merece apanhar, mas porque merece apanhar É isso aí, paródia da semana homenageia a Taúfo Alves e Wilson Batista Autores deste samba proibido na ditadura Getúlio Vargas Porque fazia referência ao estádio onde ele fazia os seus comícios no 1º de maio Trabalhadores do Brasil Trabalhadores do Brasil Trabalhadores do Brasil